As nossas questões aqui também estão virando assunto até fora do Brasil, senadores americanos pediram que o presidente Joe Biden repreenda Jair Bolsonaro por ataques diretos à democracia brasileira. Vamos para Nova Iorque, a Candice Carvalho tem os detalhes. Bom dia, Candice. Bom dia, Ana, para você, Chico, Miriam. Ana, o pedido veio numa carta de quatro senadores democratas ao Departamento de Estados. Um deles é o líder do Comitê de Relações Exteriores do Senado. No texto, eles afirmam que Bolsonaro fez repetidas declarações desafiando normas democráticas básicas, contestando o Estado de Direito e ameaçando uma ruptura com a ordem constitucional. Eles dizem ainda que a deterioração da democracia brasileira traz implicações para além do hemisfério. E também pedem que os Estados Unidos deixem claro que qualquer quebra antidemocrática com a atual ordem constitucional terá sérias consequências. Senadores citam várias atitudes de Bolsonaro, como ele ter dito que as eleições de 2022 podem ser fraudadas e também lembram dos ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. Vale lembrar também que em dezembro Biden vai sediar uma cúpula pela democracia e os senadores também destacam isso nesse documento. Ana Chico. Obrigado, Candice.